Quando Você Escolheu Você Não Consegue Ver Que Ele Não Vai Ser Eu Só Eu Consigo Te Dar O Topo Do Prazer Fazendo Você Me Chama De Pepe Juliana Juliana Voltar Pra Casa Que Eu Prometo Ser Melhor Do Que Seu Bartolomeu Juliana Juliana Volta Pra Casa Que Eu Prometo Ser Melhor Do Que Seu Bartolomeu Porque O Seu Amor Sou Eu Sou Eu O Teu Amor Sou Eu Porque O Teu Amor Sou Eu Sou Eu Porque Você Não Consegue Ver Que Ele Não Vai Ser Eu Só Eu Consigo Te Dar O Topo Do Prazer Fazendo Você Me Chama De Pepe Juliana 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 Volta Pra Casa Que Eu Prometo Ser Melhor Do Que Seu Bartolomeu Juliana 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 Volta Pra Casa Que Eu Prometo Ser Melhor Do Que Seu Bartolomeu Porque O Teu Amor Sou Eu Sou Eu O Teu Amor Sou Eu O Teu Amor Sou Eu Porque O Teu Amor Sou Eu Salve eu Volta Juliana!